Ah! Oi! Sai na frente da Soca! Canal Descobre. Descobre a natureza que há em ti. Mais um caminho passado. Muito bem. Agora vamos aqui ao Débis Prestana. Ô, Prestana! Tenho aqui uma Prestana. Tens uma Prestana? Olha, lá vem, olha. Um metro de horas vem aqui para o menino. Será que ela vai lá ficar no meio? Ou vai sacar uma cavalada? O que? Agora eu vou pegar a close glass neutras.